Ei, bem-vindo a um novo vídeo! Eu realmente não gosto de aranhas e recentemente encontrei uma aranha bastante grande no meu quarto. Na verdade, comecei a me perguntar se outras pessoas já encontraram animais assustadores em suas casas. Procurei por isso e encontrei 10 animais extremamente assustadores que eu certamente não gostaria de encontrar na minha casa. Você é novo deste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 Em setembro de 2019, um casal da Califórnia ficou chocado quando de repente encontrou um puma em sua sala de estar. No início, eles pensaram que era um cachorro, mas logo depois perceberam que era um enorme puma. Felizmente, há apenas uma pequena chance de um puma realmente querer atacar um ser humano. Esses animais preferem nos evitar. Então quando o puma viu o homem, provavelmente se assustou e tentou fugir. O puma fugiu e entrou no banheiro no segundo andar, e o casal rapidamente fechou a porta atrás dele. Em seguida, eles chamaram a patrulha ambiental para tirar o puma de casa. Os trabalhadores quebraram a janela do banheiro pelo telhado e bateram na porta do banheiro para expulsar o animal. Isso funcionou e o puma felizmente estava bem e eventualmente conseguiu correr de volta para a selva. As corujas geralmente não são tão assustadoras, mas animais muito bonitos que amam a vida noturna. Em junho de 2014, um homem chamado Colton Wright se deparou com uma coruja em sua cozinha quando queria beber algo. Finalmente ele decide tentar um jeito de trazer a coruja para fora da janela. No momento em que a coruja está olhando para você, pode ser bastante assustador. E felizmente, ele consegue tirar a coruja em segurança de sua casa. As corujas podem não ser tão assustadoras, mas se uma delas voar descontroladamente pela sua casa, você não sabe o que pode acontecer. Número 8 Você provavelmente já ouviu histórias de cobras encontradas em casas. Isso aconteceu em todo o mundo. Em alguns casos, até cobras foram encontradas enroladas em banheiros. A próxima história aconteceu em 2016, onde uma mulher australiana encontrou uma piton de 5 metros de comprimento em seu quarto. Ela tinha acordado quando de repente viu uma cobra gigantesca deitada sobre a grade da cama. Ela imediatamente chamou alguém para remover a cobra e transportá-la para um lugar melhor. Mas há muitos outros casos em que as pessoas encontraram cobras em suas casas. Por exemplo, em janeiro de 2020, manjiboy de quase 2 metros de comprimento foi encontrada no banheiro de uma casa em Wirral, uma pequena península no noroeste da Inglaterra. A cobra estava enrolada em uma banheira e na pia. Ninguém tinha ideia de onde a cobra veio, mas também foi capturada e solta com segurança. Número 7 Agora eu mesmo não gosto quando encontro uma aranha na minha casa. Mas se você mora na Austrália, há uma chance de encontrar a enorme Huntsman Spider. Esta aranha é uma das maiores espécies de aranha do mundo e pode atingir cerca de 30 centímetros de comprimento. Um casal de Queensland, na Austrália, estava voltando de uma festa quando vira uma enorme aranha parada na janela de sua casa. Embora essas aranhas não sejam muito perigosas no início, elas podem picar você se se sentirem ameaçadas. A picada também pode causar inchaço e náusea, então é melhor você ficar longe desses tipos de aranhas. O casal também tinha um gato, mas o gato aparentemente achou que a aranha era tão assustadora que estava se escondendo. O que você faria se encontrasse uma aranha tão grande? Conte aí nos comentários. Número 6 Em maio de 2019, uma senhora idosa da Flórida, nos Estados Unidos, ouviu um barulho estranho vindo de sua cozinha. Ela tinha acabado de acordar e decidiu dar uma olhada. Ao chegar à cozinha, ficou de cara com um enorme crocodilo de cerca de 3,3 metros de comprimento. O crocodilo quebrou uma janela e também uma grande mesa de vidro e várias garrafas de vinho. A mulher disse que não estava tão assustada e chamou a patrulha ambiental para que o animal fosse removido. Enquanto isso, ela se sentou ao computador para jogar um jogo, para que pudesse se acalmar até a chegada da polícia. Os crocodilos são mais comumente encontrados na Flórida nas casas das pessoas. Mas em setembro de 2017, um enorme crocodilo também foi encontrado na sala de uma casa do Texas, medindo cerca de 3 metros de comprimento. E nesta foto, vemos um crocodilo tentando entrar na casa de alguém na Flórida. Cangurus são marsupiais encontrados principalmente na Austrália e na Nova Guiné, em áreas gramadas que são perfeitas para eles morarem. No entanto, em janeiro de 2017, saiu um vídeo de um grande canguru tentando entrar em uma casa. A mulher britânica e seus dois filhos moravam em algum lugar no subúrbio da Austrália e ficaram chocados. Nesse vídeo, ela fala que o canguru tinha que parar, senão ia quebrar a janela. Parece que o canguru bateu repetidamente na janela para quebrá-la, mas a razão pela qual ele fez isso não está clara. Talvez tenha sentido cheiro de comida? Ou viu seu próprio reflexo nas janelas que o fizeram atacar? Em ainda outro vídeo, o canguru também está parado em frente à janela de uma casa. O que é assustador neste vídeo é como as garras do animal são tão grandes e ele é tão musculoso. Os cangurus podem ser animais bastante perigosos e você deve deixá-los sozinhos, porque você pode imaginar como é duro um ataque de um canguru. Número 4 Os lagartos vivem basicamente em todo o mundo e existem muitas espécies diferentes. O maior lagarto, no entanto, é o dragão de Komodo e pode crescer até 3 metros de comprimento. Em junho de 2016, um lagarto gigante foi encontrado encostado na porta da casa de um tailandês. Incluindo a cauda, esse lagarto poderia ser do tamanho de uma pessoa comum, o que o torna bastante assustador. Como você pode ver nesta foto, sua esposa e o cachorro estão olhando pela porta. Na Tailândia, um lagarto também é visto como sinal de sorte. Em outro exemplo, um lagarto de um metro e meio de comprimento foi capturado pela câmera, colado na parede da casa em Tuguna, uma pequena cidade na Austrália. Alguns lagartos podem ser potencialmente venenosos e bastante agressivos, então você definitivamente não vai querer encontrá-los em sua casa. Número 3 Claro que não poderíamos esquecer os ursos nesta lista. Esses animais, às vezes, também se perdem e acabam em áreas habitáveis, onde as pessoas vivem. Em junho de 2017, foi gravado por uma câmera de segurança um urso que conseguiu entrar em uma casa de uma família no estado americano do Colorado. E até parece estar tocando piano. Em seguida, o urso foi até a cozinha e o quarto e derrubou algumas coisas. A loucura é que o urso-parto não ficou nem um pouco chocado com o som do piano. Basta dar uma olhada. Quando os donos da casa chegaram ao local, eles inicialmente pensaram que ela havia sido invadida, mas quando olharam para as imagens da câmera, ficaram surpresos de que era apenas um urso. Mas o encontro com o urso aconteceu em junho de 2017, onde uma mulher queria estacionar o carro em sua garagem, e de repente, um enorme urso veio dar uma olhada do nada. Eventualmente, o urso foi embora. Mas é muito assustador experimentar algo assim, porque os ursos podem ser muito perigosos. Número 2 Agora os morcegos são animais bem assustadores, que felizmente não vemos com frequência, porque eles adoram se esconder em cavernas e costumam ser ativos à noite. Muitos morcegos também carregam bactérias e vírus que podem ser prejudiciais aos humanos. Mas você sabia que os morcegos também podem ficar muito grandes? Eles também são chamados de cães voadores ou pteropos, e são encontrados principalmente em áreas tropicais. A próxima foto que encontrei é de um proprietário australiano que acordou de manhã e viu um morcego enorme pendurado em sua casa. E nesta foto, que foi tirada em algum lugar das Filipinas, vemos um ainda maior. É bastante assustador que existam animais tão grandes. Você já viu um? Número 1 Quando os proprietários de uma casa na ilha de Bali, na Indonésia, viram esta estranha criatura pendurada em seu teto, eles pensaram que tinham ido parar em outro mundo. A criatura tem tentáculos enormes e se prendeu à cortina. Como o vídeo foi postado na internet, logo foi descoberto que se tratava de um Creatonotus ganges, um tipo de mariposa ou borboleta que ocorre principalmente no Sudeste Asiático e Norte da Austrália. Os tentáculos transparentes da besta são glândulas odoríferas que espelem feromônios. Portanto, não é um ser estranho, mas se você não souber disso e encontrar esse inseto pela primeira vez, ele vai te matar de medo. Felizmente, esses insetos assustadores só existem em certas partes do mundo, porque você realmente não quer encontrar uma coisa dessas em sua casa. Você já se deparou com algo assustador em sua casa? Conte pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!